Agora sim, a gente vai falar ao vivo sobre esse assunto agora, na Catedral São Sebastião e Presidente Prudente São Paulo, vai sediar no próximo domingo uma Santa Missa em Libras para comemorar o centenário da Catedral Jubileu 2025 e também o Dia Nacional do Surdo, que é o dia 26 de setembro. A gente vai falar agora com a Maria, que está com a gente aqui agora ao vivo, é isso mesmo Maria? Maria Darcy. Maria Darcy. Maria Darcy, que é conselheira da Associação dos Surdos e Surdas de Presidente Prudente. Boa noite, seja bem-vinda aqui no Pautas da Igreja. Boa noite, muito obrigada, muito obrigada por esse momento, por essa abertura, para a gente poder falar sobre a nossa missa inclusiva, que nós vamos fazer com o primeiro padre surdo do Brasil, que é o padre Wilson Kizaya de Curitiba, da Arquidiocese de Curitiba. Ele vai vir aqui em Prudente, no interior de São Paulo, para fazer essa missa em comemoração ao Dia Nacional do Surdo e também em comemoração ao centenário da nossa paróquia, da Catedral de São Sebastião, que em 2025 ela completa 100 anos. Então, nós convidamos o padre Wilson e o padre Rafael, que é de Tocantins, que vai vir aqui em Prudente para rezar a missa, porque ele é um padre intérprete e vai vir para nos auxiliar, fazendo a tradução da missa que o padre Wilson vai rezar. O que significa essa missa, em especial, com o primeiro padre surdo do Brasil, para a comunidade surda, Maria? É um momento especial. Sabe aquele mostrar que a pessoa surda é capaz de qualquer coisa, como qualquer outra pessoa na sociedade. Esse momento de inclusão consegue mostrar para a sociedade que o surdo pode o que ele quiser, basta ele ter, como todas as outras pessoas, oportunidade e empenho para poder ele conseguir aquilo que ele pode. Então, se ele pode ser padre, ele pode ser pastor, ele pode ser o que ele quiser e puder e tiver oportunidade. Então, para a comunidade surda, esse mostrar, esse deixar de ser invisível é muito importante. Porque eu falo que sempre, eu costumo falar para a nossa comunidade, não permita a sociedade, a sociedade, de uma maneira geral, sempre deixou a deficiência, a surdez como invisível. Mas, então, eu falo para eles, não permitam isso, lutem para se mostrar, para ser visto. Então, a vinda do padre Wilson, a vinda de um padre surdo para nós, principalmente para nós aqui no interior do estado de São Paulo, que a gente fala que é como o oeste paulista, é o sertão, é o sertão de São Paulo. Então, aqui é bastante longe dos grandes centros. Então, para nós é muito importante. Maria, você como presidente da associação, como que você vê a inclusão hoje dos surdos na igreja? Deixa eu explicar. Eu sou conselheira. Desculpa, que é isso, eu preciso falar, né? Ah, sim. Se não há, os surdos vão me cobrar, porque o presidente é surdo. Certo. Toda a diretoria é surda. Então, o... Desculpa, eu fui explicar e perdi o fio da meada. Não, eu perguntei sobre como que a senhora vê hoje a inclusão dos surdos na igreja. Ainda, em alguns lugares já é bastante, já é bem, como é que fala? Já tem bastante, né? Já tem intérprete na maioria das igrejas. De todas, eu falo, não só a igreja católica, como outras. Mas já está começando. Ainda está bem, pelo menos na nossa região, é pequena ainda. Está engatinhando. Mas é possível. Já está em alguns lugares, já tem bastante, né? O intérprete, em todos os lugares, em todas, na igreja, conseguiu dar um passo, é um passo, né? Para que o surdo seja incluído dentro da comunidade surda. Que nem na nossa região, aqui em Prudente, tem um seminário. E no seminário, nós temos uma intérprete que dá curso de Libras lá dentro para o seminarista. Então, isso é um passo importante para que os padres, né? Esses jovens que estão se formando no futuro, eles vão acolher as pessoas surdas, né? Que seja um exemplo aí, né? Para a igreja no Brasil inteiro. Maria Darcy, conselheira da Associação dos Surdos e Surdas de Presidente Prudente. Muito obrigada pela participação da senhora aqui, viu? Seja sempre muito bem-vinda aqui no Pautas da Igreja. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.